Eu examinando uma revista das testemunhas de Jeová, fiquei impressionado com o que vi. Está aí, a revista é essa aqui, a revista Sentinela, como você está vendo. E o que está nessa página de número 10. Está satisfeito com as provisões espirituais de Jeová? Essa pergunta o profeta faz aos seus seguidores. Observe aí, tem duas mãos que representam as mãos de Jeová. Que está segurando a organização. E da organização que está nas mãos de Jeová, saem essas revistas e esses livros que vão para o salão do reino. E que são depois entregues pelas testemunhas de Jeová, de porta em porta, como se eles estivessem anunciando o reino de Jeová. Está vendo aí? Vamos examinar essas provisões. Vamos examinar essas luzes. Está aqui, uma dessas luzes. Preste bem atenção. Isto é o livro Criação do profeta Ruteforio. Veja essa página, essa imagem. Aqui está uma imagem que representa a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção aí. Está vendo a imagem do Cristo crucificado aí, das testemunhas de Jeová. Veja o que tem lá no fundo. Dois homens pelados, um atrás do outro. Você seria capaz de explicar o que esses dois homens nus atrás da cruz estão fazendo? Seria isso uma imagem subliminar de um ato homossexual? O que levou o autoproclamado profeta e ungido de Deus Ruteforio das testemunhas de Jeová a usar uma imagem como essa? Representando o ato da crucificação do nosso amado Mestre? Eu chamo a sua atenção para este versículo que é Levítico, capítulo 18, versículo 22. Como homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o ato da homossexualidade é uma abominação. Mas para Ruteforio, profeta das testemunhas de Jeová, esse ato foi uma provisão espiritual vinda das mãos de Jeová. Ou seja, uma luz. Conforme você vê neste livro, Criação do profeta Rutefor, das testemunhas de Jeová. Eu pergunto a você, quem deu essa luz a Ruteforio? Foi o verdadeiro Deus que é santo? Olha essa mensagem, veio das trevas, fruto das mentes corrompidas que não tem respeito pelo que é santo, pelo que é sagrado. E a coisa não para por aí não. Veja outro livro do profeta Rutefor, onde tem uma imagem no fundo de um governante, do governante espiritual sentado no trono. E veja quem está indo de encontro a ele. Um homem pelado. Tem outro livrinho aqui, de Ruteforio. Observe aí esse homem pelado. Está vendo? O que me chama mais atenção, é que isso para uma testemunha de Jeová é luz. Para mim isso é trevas. E é tanto trevas, que esses livros não são mais publicados, nem vendidos, nem distribuídos pelas testemunhas de Jeová. Agora se você acha que é mentira o que eu estou mostrando a você, preste bem atenção. Eu dei o nome dos livros, mostrei a capa, é só você conferir aí na sua organização, para ver se é verdade ou não. Agora duvido que ele mostre esses livros para você. Este é o livro Salvação, do profeta Ruteforio. E veja o que tem na página 193. Em 1918, a antitípica classe Jó, os fiéis seguidores de Cristo Jesus, a quem Jó o representou, estava em grande aflição por causa da opressão que o inimigo lhe acumulara. Nesse ano, o Senhor Jesus veio ao templo de Jeová Deus. O Espírito Santo, que havia sido o guia do povo de Deus, e tendo cumprido suas funções, foi tirado. Está vendo? O profeta Ruteforio diz que o Espírito Santo foi tirado, no ano de 1918. E quem o ajudou? Quem o iluminou? Quem o guiou? Ele disse que recebia orientação do mundo espiritual, ou seja, dos anjos. Eu pergunto, qual foi o anjo que deu essa revelação, ou melhor, essa iluminação, essa provisão, a Ruteforio, desses dois homens pelados aí atrás da cruz? Lembre-se que o ato da homossexualidade para Deus é uma abominação. Mas para Ruteforio, essa cena aí, foi uma luz para uma outra proclamada testemunha de Jeová. Mas se é provisões de Jeová, é luz, pois está no livro do seu profeta Ruteforio. Em qual livro está essa luz? Você está vendo aí. É no livro Criação. Se você acha que é mentira, pegue os livros, peça no salão, e confira você mesmo, e veja se é verdade ou não o que você acabou de ver. Na luta travada contra o inimigo, aqui estou Sou um soldado valente, Jesus foi quem me ordenou Tenho que ir, não posso ficar Pois tenho certeza que a grande vitória o Senhor me dará